Agora, olha essa história. Um assaltante chega para roubar um posto de gasolina e o frentista, que está com a mangueira de combustível na mão, dá um banho de álcool no assaltante. O desfecho dessa história você vê agora na reportagem do Eduardo Tchal. Passava das três horas da manhã quando o bandido chegou nesse posto, no bairro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Ele parou o carro ao lado da bomba de gasolina para abastecer, como se fosse um cliente. E pediu para encher o tanque. Quando o frentista ia devolver as chaves, o ladrão anunciou o assalto. Toda a ação dura menos de dois minutos. Perceba que o funcionário entrega ao homem o que tinha no bolso. Segundo o dono do posto, 40 reais. O bandido ameaçou ele. Só isso, isso aqui é muito pouco. Se você não me der o restante, se eu sair do carro, tu vai se dar mal. O frentista, então, despeja álcool no bandido. E logo em seguida, o fogo toma conta do carro. Veja novamente. Segundo os peritos, o corpo de Luiz Romário começou a pegar fogo depois que ele fez um disparo contra o frentista. A fagulha do tiro incendiou o corpo dele. Desesperado, o ladrão consegue sair pela porta do carona, com o corpo em chamas. Com um extintor, o frentista tenta apagar o fogo. Luiz Romário Fernandes dos Santos estava em liberdade condicional. Ele já responde por outros crimes, como o tráfico de drogas e o roubo. O carro usado para o assalto era roubado. A pistola está apreendida na delegacia de São João de Mereti. Luiz Romário está internado no Hospital Pedro II, em Santa Cruz. A Secretaria de Saúde disse que ele está em estado grave, com queimaduras em 87% do corpo. Essa atitude é perigosa, não é recomendada. Jamais a vítima deve esboçar esse tipo de reação, porque corre um perigo. Podia pegar fogo no posto inteiro, né?